Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Nove notas sobre a sabatina do pré-candidato Álvaro Dias ao SBT e à Folha de São Paulo. 1. Dias não saiu do PSDB porque o partido é sustentado pelo sistema que ele contesta. Isso é discurso de Marina Silva e é mentira. O senador deixou o PSDB magoado porque fora preterido como vice de José Serra em 2010 e porque não teria espaço no partido para disputar a presidência em 2018. 2. É mais um pré-candidato demagogo, a favor de uma reforma trabalhista ideal, mas contra a do mundo real, negociada, a possível, a feita, realizada, obra da política. Teve a pachorra de declarar com orgulho que decidira não mais colocar sua digital em projetos que tivessem imperfeição. Pergunte se terá noção do tanto de autoritarismo que vai aí. 3. Álvaro Dias, político velho, não tem vergonha de se apresentar como covarde e irresponsável. Sabedor de que a proposta de reforma trabalhista, essa que foi aprovada, tinha boa margem para ser, claro, recebida no Senado, preferiu fechar com o mundo da lua e votar contra, como forma de protesto. Ele disse isso, juro. 4. Dias foge do debate sobre a reforma previdenciária. O voluntarista, como todo demagogo, diz que priorizará uma reforma do Estado vaga contra o privilégio no andar de cima. Será o novo caçador de Marajás? 5. Político profissional, com 42 anos de mandato seletivo, senador pela quarta vez, ex-governador do Paraná, Álvaro Dias propõe a refundação da república que ajudou a afundar. É belo. 6. Abramos aspas para o senador. Eu nunca mudei de partido, porque não admito a existência de partidos no Brasil. Fecha aspas. Não esperem coerência nem autocrítica de Álvaro Dias. Ele pula de sigla em sigla, colabora para o esvaziamento da democracia representativa, mas a culpa, claro, é dos outros. 7. O discurso de Álvaro Dias sobre segurança pública é cópia do de Jair Bolsonaro. Não julgo. Apenas constato. 8. Abramos novamente aspas para a mistificação de Dias. Não é com a intervenção federal no Rio de Janeiro que resolveremos o problema de segurança pública no Brasil. Fecha. É certo que não se resolverá nem o problema do Rio, doutor. Mas quem disse que resolveria? O senador é mais um que confronta um adversário imaginário. 9. O tamanho real da candidatura de Álvaro Dias. O ouvinte anote aí. Quando a campanha começar. 2%. Com sorte. Será o pastor Everaldo de 2018. Me cobre, ouvinte. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.